Salve, salve, rapazes de verdade, o nome é Cipe, pega todo o bagulho, faltou a final da BDA, vou dar atenção. Salva a Tavessu Guri, grande final, segue o bairro, vambora. Salva, preparada, preparada, vou, 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 vou. Limacein 3, 2, 1, saiu meu negra em mal satisfação. Você tá ligado do surpreso na história, mas agora não. Você vai virar a camiseta e entrar na memória, pois é camiseta de saudade, essa é a verdade. Eu te falo que quanto eu tô rimando, eu me dispo de toda vaidade. Minha armadura não é o meu ébro, na verdade, tudo do palco de treco. Você vai ter que entender que você é como um prego Por isso que eu te martelo Depois eu te desmonto como um nego Mano, me mando você pra cova Te desmonto igual o leg e remonto de novo Pra você se tornar uma figura nova Você vai me desmontar e me desmontar, mano, mano Eu vou quebrar sua cabeça Você tá ligado, vira a camiseta Do gancho, vai ser humano, você nunca se esquece Ele vai ficar eternizado Você tá ligado, não máximo o respeito Nós estampando nas peitas Porque nós carrega no peito Isso você não entende Mas tá ligado que agora você vai morrer Você fala que o rec é essa vida, o rec é minha vida Quanto quanto é pra você Pra você falou que a tema é de mira Já tá ligado que eu vou na sessão Lembra de mim, o meu nome vai tá escrito bem Em cima, logo do caixão Escrita em cima do caixão Então, já não veio bem na primeira volta E é perigoso Porque ele tá vindo respondendo O gorito teve tipo uma punch Mas ele veio construindo os versos Mas teve uma punch Era pro Salvador ter Construído e já sentado pelo menos uma punch Pra bater essa aí, construído e sentado outra punch Pra poder levar já a primeira volta Tá ligado? Já deixou a primeira volta, na minha opinião, em aberto E talvez guri Porque as duas punch do Salvador não foram entregues da melhor forma Então, não teve um impacto Tá ligado, tropa? Então a primeira volta já ficou pro guri Agora não é mesmo, vice Achou que ia ser campeão Só que ele foi vice Você é o passarinho Só que hoje vai dormir sem comer alfite Inscrito, tentou matar o guri Não conseguiu guri Morreu mil anos depois de belice Tá procurando Isso é essa conversa O Salvador só vai ser vice Hoje você se fudeu por vice-versa Quem você tá ligado que você vai perder Ih, mano Você falou de mil anos Não Tá por 2023 3.023 70 de novo Tá aqui ganhando O vice-versa Mano Que ideia tonta Acha que vai me ganhar na final da aldeia Usando pra zizinha de face pronta Nunca que você vai ganhar Por isso agora te falo Nessa conversa O vice-versa Não, não, não Vice-conversa Vista, se dispersa Se dispersa, você tá ligado Eu tô tranquilo e eu sou campeão Ouvindo face é imaginação Me dispersa com a folhinha na minha mão Ah, você tá ligado, parceiro Que isso a rima ninguém curte Você é mais velho que o carro lá do Iceboot É que o Ita do Irkut Ah, é mais velho do que o Irkut Você que uma alpaca Acha que você é foda Só que hoje você apanha pacas Pois você acha que você é doite Abriu a boca e mandou rima fraca Quem é o Salvador além de meu pato Eu nem conheço, mas considero pacas Fala que eu acho Fala que eu acho Logo achou nada Você se engana Nem se o papo é paca Eu ganho fumando uma dupla carona Você não sabe quem que eu sou Você tá ligada Se tá solta feia Pesquisa aí no YouTube Quem foi que deu o seu primeiro palco Aqui na aldeia Uouuuu Que isso a alpaca Fechou o hall de bem Mas não jogou o hall de bem O guri jogou o hall de um pouco melhor Tá ligado A partir da primeira volta ali O pessoal já começou também a Tipo assim A ficar mais pro lado do guri O Salvador tava apanhando um pouco pro beat Tava deixando o beat correr Pai e Tchum Então até a terceira volta O guri tava tega Tá ligado Tava jogando o básico Pra poder levar Porque o Salvador vinha com as ideias bem Mas ele não conseguia acertar a punch Entregar a punch da melhor E nem jogar com o beat da melhor Tá ligado Nessa aí, pai Foi meu primeiro hall de do guri 3 a 1 nas voltas E segue Pode ser até 4 a 0 nas voltas Aí é ponto de vista Pra mim 3 a 1 Vambora Eu vou amassar o fio Olha, você perdeu Você disse que eu me achei Você hoje se perdeu Por isso que eu que ganhei Não, não, não Eu sou plebeu E eu virei rei Eu não sei o que eu sou Sonho com o que eu serei Passo a visão de olho fechado Por isso que eu nunca me agachei Eu nunca me achei Subi aqui em cima E me encontrei Pra você entender Você é cunso lá Pode pá Causando tua morte Não é leste Não é norte Por isso que é sem o suporte Você acha que você é foda Mas na verdade Você é só um bundão Prego na areia Não arruma nada Imagina o que faz na tampa do cachorro Nossa, aí Vou te falar O guri veio pra tchulalá, tá? A primeira volta do Salvador não foi ruim Foi boa Tá ligado? Boazinha Podia ter sido bem melhor, tá ligado? Mas foi boazinha Não é pra quem perdeu o primeiro É pra vir pegando Já o guri Veio, ó Tá ligado? Quando você quer tchulalá mesmo Tô ligado Esse sentimento Ganhou o primeiro Vai ver o segundo respondendo Vem seco O cara fala o que quiser Tu separa duas respostas Monta É Preparou? Toma Preparou? Toma, velho Preparou? Toma Se ele jogar três ataques Você prepara três respostas Melhor ainda Preparou? Toma Toma e toma Toma, maluco Já toma Preparou? Toma e toma Tô sado 1 a 0 Já o guri Vambora Toma, tá ligado? Toma, tá ligado? Você gritou? Mas a rima não pensou Tem significado Polô Mas você já tá ligado Carima não é discreta Já que você teve o encontro Pelo com a Patrícia Porra Claro, amanhã Esse cara acha que ele é foda Ele é guerra Vietnã Polícia que agora Infelizmente eu te causo dor Chega pra cá Guri Eu já entrei listado Como foi pra você ganhar Onde do seu matô? Toma, não aconteceu Você tá ligado Pessoal no seu sangue Quando você tava pedindo pra Deus Você falou que a Patrícia é poeta Você tá ligado Você vai tomar o pau Mas é poeta Só que imaginal Mas comparado com o Mano Brau Falta melanina E falta rima Falta postura E também Falta brilho no olhar Falta disciplina Por isso que hoje eu te bato Você é um jurista sozinho Talvez o que acontece Com o menino Quando acaba Tem de globinho Falta Tá ligado Você caiu De qualquer forma Meu mano Adobinho acabou Só que é desse jeito Que a cultura Se perpetua E falta vara As coisas Mas não respeito Na rua Não mais Não mais Não mais, ó ligado Nunca vai faltar respeito Porque você é respeitado Tá de papo Por isso que você não tolera Nunca vai faltar respeito Com todo respeito Você acabou de tomar 2x0 Pra mim terceiro, tropa Pra mim terceiro Primeira volta guri Segunda volta salvador Terceira volta Ficou meio aqui Meio aqui Ficou pra última Na última volta Eu achei do salvador melhor Por quê? Porque a última rima do guri É batida É rima básica É Sabe, pai? Tipo, 2x0 Você que é terceiro round É Vai apanhar pra mim Vou ganhar de você Te mata na improvisada Você que é do freestyle Porra Tá achando que é basicona Pegou a visão Então isso aí pra mim Foi rima básica Rima básica Pra mim terceiro round Tá ligado? Ou 3x1 salvador No segundo round Ou 2x2 No 2x2 é empate Empate é terceiro round Pai Empate ninguém derruba Mais um round aí Que o bagulho é doido ainda Não, papai Vamos ver a votação Só pra pegar de toma Pra mim terceiro round Aí tem a tropinha do não Porque o guri Na última rima Fala que ele tomou 2x0 Tá ligado? Aí algumas pessoas Já vai nessa aí Fala É, acho que tomou 2x0 mesmo Aí quando o pessoal Começa a pedir terceiro Um já fica Não é Acho que não foi nada Não foi nada Não foi nada não Acho que não foi nada Agora tem essa Tá ligado? Antigamente Quem não achava Que não foi terceiro Ficava nada Ficou suave Que aí era Terceiro A pessoa olhava Se disse que não foi todo mundo Tá ligado? Ah, acho que não foi todo mundo não Vamos pedir votação Hoje em dia Chupar um canavel de bolo Pessoal me dá um grito pra batalha Não manda uma vibe Na hora de De dar votação Terceiro round Aí o pessoal Que tá no terceiro É, só pra contrariar Quero terceiro round não É, povo doido Vai entender Nada a ver se o pessoal O pessoal é Tá maluco Tem um dia que o Salvador Pode falar qualquer coisa Que nem rime Que grita pra tudo que ele falar Tem dia que ele Ganha a batalha Empata pelo menos no round Aí vai no terceiro round E eu vou no que é o terceiro É, o que que tá acontecendo Com esse povo Meu Deus Votação, votação, votação Eles tão indo lá ainda Falou, igual já viu Ele tá lá Deu títico O público já falou que não Aí na hora do grito Foram mais pro guri O jurado já falou o que? Terceiro round? Não Acho que é a última da noite Quero ir embora também Vai lá Vocês que mandam Olha lá Ganhou, ganhou Posso ir embora? Pra mim vai no terceiro round Tropa, tá ligado? A primeira volta do guri Eu achei embaçada Falei Cara, o Salvador vai tomar Um tchulala bolado Quer ver? A partir da segunda volta Eu falei O homem não desistiu não Quer jogo, quer jogo Aí terceira volta Foi tete a tete Na última o Salvador Veio bem O guri veio bem também Até então Tropa Pra mim tudo igual Terceiro round Meu ponto de vista Tá ligado? Mas pra mim tudo igual Vai no terceiro round Eu com a visão Não me valia É Primeiro round Ele pegou o bolado Já no segundo Foi igual Tá ligado? Porque a primeira volta O guri sobrou Mas na segunda o Salvador Sobrou A terceira e a quarta volta Foi equilibrada Pô Tem muito que Porra, tropa Tem muito que matematizar não É o básico É doido Mas segue o baile Que desânimo de rimar Rapazinha Beijo, batalha Beijo que vocês acharam Tão junto e misturado Foi endozinar, criança Comenta brava Pra nós dar atenção Tá ligado? Que é nóis Ei Tchau Tchau